E aquele salve especial pra Spartan Gamer 2, Guilherme BRL, Blarp Boys, Golden Ghidorah Desenhos, Milena Mesquita, E a Edidon Derd, Vaninha Silva, Zaydon Yt e Gustavo Levi. Aquele salve e um grande abraço pra vocês. Agora vamos pro vídeo. Fala cambada, aqui é o Draw e hoje a gente tá aqui de Alossauros, mano. Alossauros, filhotinho ainda. Aqui o atacante, isso aqui é minha família, ó. O atacante que acabou de mandar amizade pra mim. O Gustavo aqui também, que cresceu, aqui já tá grandão. E o PC2903, mano. Esse aqui, por enquanto, ele é o único adulto full, que tá completamente adulto aqui do bando. O atacante ainda tá em fase de crescimento. E o Gustavo também. Eu já tô quase dando Grow. E na verdade eu já posso dar Grow. Então bora logo crescer aqui, já a gente vai começar aqui crescendo, mano. Então vamos lá, acho que eu vou clicar aqui. Plim! Esse plim demorou muito, mas a gente ficou bem bonito, mano. Caramba, mano. Olha, olha. Ah, cara. Ah, mano. O bicho é bonito. Bonito demais, mano. Agora sim, a gente já tá adulto. Nós estamos meio fraquinhos. Temos só 1.850 de peso, 75 de bate-force. Mas já conseguimos aguentar bastante coisa, mano. Inclusive, eu acho que a gente... Não, se bem que o Uta, se ele grudar... Eu ia dizer que a gente aguentava Uta, né? Mas eu acho que se o Uta grudar na gente, a gente tá lá. Os caras, a gente morre. Mas pelo menos agora a gente tá mais rápido. A gente pode acompanhar melhor os adultos. E, pelo visto, a gente já vai tentar caçar alguma coisa, né? Que eu tô morrendo de fome aqui, ó. Minha situação tá ficando precária aqui do meu estômago, mano. E eu acho que o atacante e o PC... Não, o atacante e o Gustavo também devem estar com bastante fome. Porque eles também cresceram agora há pouco. Caramba, eu tô muito feliz porque... É uma das poucas vezes que a gente já começa com uma família, né? Já começamos com uma família. A gente não começou sozinho, passando as dificuldades do mundo. E com essa família aqui já fica mais fácil de sobreviver. Mais fácil da gente ficar completamente adulto. Sem passar grandes dificuldades, mano. Então, a gente vai tentar caçar alguma coisinha aqui pra manter a nossa fome. Na hora que a gente encontrar aqui, a gente... Tenta, sei lá, articular alguma estratégia, algum plano pra tá matando sem... Efeitos colaterais. Sem que nenhum de nós acabe capotando... Acabe morrendo... Na empreitada, mano. Então, bora caçar aqui. O que eu não sei. Galera, o nosso bando deu uma crescidinha aqui, galera. E o atacante tá morrendo de fome, cara. A gente capturou aqui, ó. Um bote pra ele comer, mano. Que a situação dele tá precária. Ele tá morrendo de fome. Olha como é que ele tá todo machucado. O bichinho ia morrer de fome, cara. Ainda bem que nasceu esse botezinho aqui. Aí a gente chamou ele pro grupo. Ah, agora sim. Eita, chega a estar alegre. Olha só. Hoje vai comer até a carniça. Epa, deixa pra mim. Eu também tô com fome, mano. Agora que eu tô vendo, eu tô com muita fome. Sai daí, cara. Eita. Me dá um pedaço. Eu comi um pouquinho aqui. Não. O que? Eu não comi nada, mano. Mano do céu, eu não comi nada. E agora? Agora quem tá com fome sou eu. Não, mas ele tava numa situação pior. Ele tava levando dano de fome, cara. Olha como é que tá a situação dele aí. E durante a noite ele ainda levou uma mordida de um giga sub ali pra cima. Só que tava... Opa, um lava, um lava. Sai, sai. Sai que é meu. Sai que é meu. Sai que é meu, mano. Sai do meu lava, cara. Não, esse lava aqui é meu. Aí, aí, aí. Aí, aí, morreu. Ele vai comer. Ele vai comer. Eu tenho que comer pelo menos um pouquinho. Se eu não comer pelo menos um pouquinho, quem vai levar dano de fome daqui a pouco sou eu. É, o negócio tá complicado pra gente, hein, galera. A gente só tá comendo Piscitaco, Orodromeus e Ava. Porque pra achar um dinossauro maiorzinho assim, tá meio complicado, cara. Ah, agora sim. Agora a gente já tá bem satisfeito. Quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas isso aqui já dá pra gente aguentar por alguns momentos já. Por algumas horas. Então, bora ver agora se a gente consegue caçar alguma coisa maior, mano. Porque... Eita, deu uma travadinha aqui. Ver se a gente consegue caçar alguma coisa maior. Porque até o momento... Só teve carne de segunda, hein. A gente ainda não comeu uma carnezinha de primeira, mano. Um para, um pack... Sei lá, alguma coisa do tipo. Um track não, porque eu acho que um track a gente não aguenta assim, não. Só se a gente... Fizer um ataque muito bem coordenado. Um ataque muito bom mesmo. Aí eu acho que a gente consegue caçar um track. Então, bora seguir aqui, acompanhar os outros. A gente entrou mais um integrante aqui no bando. O GLMX. A gente tá cada vez maior, mano. Eu acho que o máximo que pode ficar no bando são oito halos, se eu não tô enganado. Não lembro bem. Aí imagina, oito halos. É um poder de brinca muito alto, cara. A gente já vai indo aqui pra acompanhar o grupo, porque o atacante tá bem machucado. E se algum outro carnívoro enxergar ele desse jeito aí, vai querer caçar ele, com certeza. Aí complica pro meu lado, né. Tá só eu e ele. Ah não, os outros estão aqui perto. Ainda bem. Então bora procurar outra coisa pra caçar agora. Aqui, tô cansado. Já de comer aba. Já tem outro aba cantando ali, mano. Eu tô cansado. Não aguento mais essa carne de segunda, velho. Eita, galera. A gente tá vendendo aqui. E olha o que que tem ali na frente. É um giga. É um giga adulto, mano. Ou é um giga sub? Eu acho que é um giga sub, hein. Não, não. É adulto. É adulto. Eu acho que só não é full. Mas é adulto. E ele tá correndo de medo da gente, hein. O bicho tá saindo correndo. Três dias depois... Galera, nós migramos aqui pra montanha dos Trikes. E encontramos aqui uma manada, mano. Uma manada com alguns poucos filhotes. Só tem dois filhotes de teire. Só. Dois só de teire. E não tem nenhum teire adulto. O que é muito engraçado. E como a gente andou à noite. E eles começaram já o ataque quando tava escuro. Só agora eu consegui começar a gravar a nossa investida aqui contra... Contra esses herbívoros que estavam aqui fazendo seus ninhos. Aumentando a espécie deles. Deixa eu tirar aqui. Esse negócio daqui tá muito... Aparecendo muito. Então a gente vai tentar aqui... Segundo que eles falaram que o objetivo é pegar um dos filhotes de teire. Ou, se der certo, pegar o subzinho ali de traque, ó. Então a gente já vai começar aqui os ataques. Na verdade, eles já tinham começado. Eles já deram algumas investidas aqui. E, rapaz, o traquezinho tá vindo pra cá, hein. Mas esse traquezinho tá pisando na água. Isso daí é meio que contra as regras. Até onde eu sei. Não sei se eu... Tô me lembrando muito bem. Mas eu acredito que é contra as regras. Eita, matou! Caramba! Foi muito rápido isso, mano? Eu nem vi direito. Eu nem vi direito. Eu vou ter que ver isso aí depois. Caramba, o torresmo simplesmente chegou ali no meio da manada e levou o terifilhote deles, mano. Caramba! Aí, agora a gente tem o que comer, cara. Mas, caramba! É uma carcacinha tão pequena, velho. Isso aqui não vai dar nem pra um... Eita, eu tô em cima da carcaça. Eu vou atrapalhar a combilança dos outros. Ah, agora sim. Agora dá pra comer. Ah, não. Não tô conseguindo comer, não. Deixa eu comer só um pedacinho, cara. Cara, esses caras são muito gulosos, mano. Eu estou comendo tudo. Eu não consigo comer, cara. Aí! Ah, agora sim. Agora a gente consegue tirar um pedacinho aqui do galeto. É um galeto bem pequenininho. Então a galera tem que dividir. Ih, rapaz. Até que esse galeto tá durando, hein? Eu pensava que ia acabar mais rápido. Ô, meu Deus. Tinha que ser o filhotinho, né? E era um terizino macho. Provavelmente era o irmão daquele outro ali, ó. Ih, maluco. Opa, acabou. Acabou. Acabou a carcaça. A gente já tem que sair de perto. Se não, começa o segundo engage. Caramba, mas... Mano do céu. Foi muito rápida a ação do Torresmo, mano. Eu nem cheguei de jeito que aconteceu ali, velho. Ele simplesmente passou levando ali o terizino e acabou. Caramba, foi rápido demais. Eu acredito que a gente ainda possa caçar eles ainda, hein? Só que vai ser o segundo engage. Aí que eles podem perseguir a gente o quanto eles quiserem. Mas como ali só tem dinossauros lentos, né? Que são... Os strikes são lentos e os chantes também. E não tem nenhum teire adulto. Eu acredito que ainda dá pra gente levar aquele outro filhot de teire ali, hein? Opa! Caramba, tem outro camara aparecendo aqui de cima, mano. Ali já tinha um ali na água. Tá aparecendo até aqueles dois camaras lá do... Do dia do pack, hein? Igualzinho mesmo. Será que são eles dois? Tem chance de ser, hein? Tem chance de ser os mesmos daquele dia. Bom, a gente vai ficar então aguardando aqui. Deixa eu ver quais vão ser as diretrizes aqui do grupo de alo. Pra ver se eles vão querer tentar levar mais algum herbívoro aqui pra gente comer. Ou se a gente já vai migrar pra outro canto e tentar caçar outras coisas. Já que aqui tá um pouco mais arriscada a caçada agora aqui. O outro tá ali matando o Orodromeus. Pra comer. Caramba, olha o tamanho do poeta, cara. Olha o tamanho disso. Eu vou até filmar ele um pouquinho aqui de perto. Olha isso. Olha o tamanhão disso, mano. Eu sou do tamanho... Eu não bato nem na metade da perna dele, cara. Olha isso. Caramba, muito gigante poeta, cara. Esse poeta aqui, se ele me der uma pisadinha... Ou me bater com essa cauda dele aí, já era, mano. É só uma e eu faleço. Bom, deixa eu sair daqui. Tô ficando muito distante já dos meus companheiros. Eu vou chegar pra perto. Olha ele mandando amizade aqui, o atacante. Como vocês perceberam, entraram mais integrantes aqui no nosso bando. Que foi o Torresmo, que foi o responsável pela captura daquele filhotinho de galeto lá. E o outro? Cadê o outro? Tá faltando gente aqui, hein? Lógico que tinha mais gente aqui no bando, mas tudo bem. Deve estar confundindo, não sei. Então bora guardar aqui e ver o que a gente vai caçar agora, mano. Talvez a gente vá atrás de algum carnívoro dessa vez. Já que eles já comeram um herbívoro por hoje. Bom, galera. Já outro dia e dessa vez tá só eu e o outro alo que não tava no outro grupo, né? E a gente tá aqui no mesmo lugar que eu tava com aquele outro grupo que tinha manada. E aqui tem três rex adultos e um rex sub, mano. O cremão disse que queria caçar o sub que tá com os adultos. Mas eu não sei se é possível isso porque são três full, mano. Três rex full e um sub. Então eles vão tá protegendo muito esse sub aqui. Vai ser muito difícil chegar nele. E o pior de tudo é que ainda por cima tá chovendo. Opa, entrou mais alguém ali, ó. Entrou mais um aqui no grupo da gente. Os rex aqui abaixadinhos aqui, ó. Olha o sub aqui, mano. Caramba, eu vacilei. Eu podia ter atacado ele, né? Eu acho que ele me viu. Ah, mano. Tá anoitecendo. Isso é muito triste, velho. Olha. O subzinho tá se distanciando. Ué. Oh, meu Deus. Apareceu um terizinho aqui, mano. Ah, mano. Não sei se eles estão caçando terizinho. Eu vou lá onde o Cremon mesmo, porque o Cremon tá com um lá. O Cremon tá com um. Que tá com o rex adulto, que tá sem estamina. Até onde ele me falou. Então eu vou parar aqui de ficar sem isso aqui. E vou tentar atacar esse adulto lá com ele. Onde será que o rex tá, mano? Eu tô sem visão do rex. Isso não é nem um pouco bom. Ele já tá muito escuro. Olha o rex aqui. Agora vai ficar complicado pra ti, hein, rex. Vai ficar complicado pra ti, cara. Ele disse que o rex tava sem fôlego, né? Sem estamina. Mas eu não sei é o certo se tá ou não. Porque eu não tava aqui na hora. Deixa eu me afastar um pouquinho. Porque o bot do rex é muito rápido. Eu não posso ficar assim vacilando tão perto dele. Tem que observar também se os outros rex amigos dele não estão se aproximando aqui, né? Olha ele ali. Ele tá aqui, olha pra trás. Olha o Cremon vai avançar. Eu acho que o Cremon vai tentar morder, hein? Não, não mordeu. Mordeu? Não, acho que não. Eita, olha o rex vindo, mano. Olha o rex vindo zangado. Rapaz, se ele tava sem estamina, agora mesmo que ele tá sem, hein? Deve ter acabado totalmente agora. Deixa eu ir lá nele. Opa! Opa! Ih, ele tá esperto, ele tá esperto. Ah, eu acho que essa caçada aqui vai frustrar, hein? Essa caçada vai frustrar. Cadê os amigos dele? Ih, cara, eu não tô vendo os outros rex não, hein? Cuidado, Cremon. Cuidado que o negócio aqui tá ficando meio esquisito, hein? Os pones tá fazendo aí um... Uma armadilha pra gente, cara. Ah, tamo lá na frente, tamo lá na frente. Eu mordei, ó. Eu dei algumas mordidas nele, hein? Dei algumas mordidas nele, hein? Ai, 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 deixa eu sair de perto agora. Deixa eu sair de perto. Oxi. Eita. Eita, que isso? Eu me teleportei. Ai, meu Deus. Como assim? Caramba. Meu Deus, que susto, mano. Eu me teleportei do nada, cara. Ih, tem um giga aqui também. Mas a gente tá caçando, ele não pode se meter, não. Ai, caramba. Tem um giga aqui do nada, mano. É um susto atrás do outro. Cara, meu coração não aguenta desse jeito, mano. Ah, ele tá indo pra perto dos outros. Ah, ele tá indo pra perto dos outros. Agora lascou. Eu vou avisar aqui pra ele que tem giga atrás ali. Pra ele ficar esperto, né? Olha ele saindo correndo. É, eu acho que não vai dar não. Dei algumas mordidinhas nele ali, mano. Mas, infelizmente, a gente vai ter que parar a caçada. Meu Deus, o giga é louco. O giga tá indo pra perto dos rex, mano. Bom, galera, pelo visto, a gente não... Como não conseguimos aqui caçar o rex, né? Não vamos conseguir caçar mais nada por aqui. Tá bem vazio. Então, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Pra vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Se gostou, já compartilha com o amiguinho. Se inscreve se não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Tchau!